E aí galerinha, eu sou o Pima, aqui quem tá falando com a Cate, bem-vindos aqui diretamente de onde a gente parou, vamos entrar aqui na, adentrar na caverna, né, tem que ser, usar palavras difíceis, vamos vir por aqui, esse coisa aqui é fácil, não precisei nem pensar direito, tô com o coraçãozinho, é que o check in point salvou lá no negócio, de novo, vamos subir lá em cima, tá, hum, tá de sacanagem, Vem, vem, salvou, tá, aqui deve ter a chave, né, porque, ah, ele tá fechado então, uma coisa que eu reparei, gente, a vila de Zacariel, era só pra pegar os, ai, como eu vou dizer, vou descer aqui mesmo, era só pra, ah, tem nada aqui, peraí, eu acho que eu vou dar um espirrão, não, peraí, era só pra pegar informações sobre ilhas, que o pai do garoto falou, caraca, deu uma pedra na cabeça do bicho, quase caí, tá, um check point aqui, ah, tem que acionar a alavanca ali em cima, tô com um coração só, meu Deus, vai dar merda, vai, vamos subir ali, vou desativar essas notificações, pronto, rato borrachulho, tá, abre aqui, merda, Tá, vamos pegar aqui Baúzinho Uma bota Oh não, é só uma bota velha Há uma moeda dentro Tá, abri uma sala ali Mas vamos explorar aqui em cima primeiro Tem aqui Um puzzle Tá, eu já sei o que não resolve Ah, deixa, fiz merda Vou empurrar o negócio pro outro lado É assim, ó Vou ensinar a vocês É que eu tinha feito merda, desculpa aí Ah, tem uma passagem ali Tá, esse aqui é foda Peraí Já sei Não Eu tinha feito certinho Ó, eu já sei já como monta já Aqui, por isso aqui pra lá Esse aqui vai pra cá Esse aqui vai pra cima Esse aqui vai pro lado E esse aqui vai pra cá Pronto, agora eu posso passar por cima deles Simples, rápido e prático Tá, mais uma chave normal Aonde abre eu não sei Caramba, aonde eu abri o negócio Ah, tá Tá, tá mostrando ali o negócio Peraí, o botão falhou Aí Caraca, tem alguma coisa pra cá Nossa Eu não ia ver essa porta Tá, vamos ver Conseguimos misturar a parede Que tinha sons vindo por trás De repente o sonho se... Tá Uhum Tá Tá, então deve ser o boys Esse aqui Acento apédico Caraca, mentira Não entendi nada Não entendi nada Não sei o que tem que fazer Eu não sei o que tem que fazer aqui, gente Realmente Ah, finalmente Hum O que tem que fazer essa bosta Será que é tacar fogo aqui? Eu não sei o que tem que fazer Eu tô perdida Ah Eu vou levar, então Tem nada pra fazer ali Ah Tá Nossa Entendi Agora Eu entendi Nossa Eu entendi Rei do esposo Rei do esposo Nossa Mano Eu não ia saber disso nunca Achei a chave do boys Chave mexe Ela nem parece Telegência oficial Disse aqui Agora a gente já explorou Isso aqui tudo Vamos pra Pra sala do boys Pronto Eu acho que a sala do boys Dá até um load É essa aqui mesmo Tá, vamos ver Com dois de HP Mina abandonada Abismo Nossa 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 Desculpa Eu morrei, gente Que caraca Meu boneco Sem querer Caiu Tá Vamos lá É Não falo nada Ah Não deu Espera aí, gente Eu vou dar uma pausa aqui Pra desativar o WhatsApp Rapidão Pronto Pessoal Voltando aqui Desculpa aí Tem que ser meu Amigo Sentou o pé É chato Tá Faltar Quer saber? Pega a cabecinha Pera aí Nossa Solado Derrote Você perde Na mina abandonada Ah Será que não era Mascinta penha Não? Eita E agora? Ali tem um baú Que eu tô vendo Mas não dá Espera aí Então Vamos por aqui Né Em cima Tem baú Serão Caraca Ah Tem um negócio Ali Uma bolinha Nem vê Eu acho que isso daqui Vai tá o As bombas Eu acho É As bombas Você achou bombas? Nossa Mano Eu tô ali Exato Zelda Confirmado Achei uma concha Cinco moedas Por isso Tá Vim É cristal bruto Valeu a pena? Não Mas Pegar a bomba Valeu Achei que só tinha uma saída Deixa eu ficar com Com escudo Pessoal Meio lesado Capaz de fazer Mer Agora vamos sair Disso aqui Pelo amor de God Tem alguma coisa Em cima Deixa eu apertar Aquele botão Eu sabia Já Eu não preciso Tretar com os bichinhos Aí ó O povo de Jirafox Me deixou presa Mas Nas terras secas Próximo caminho Terras secas Tá na cara Eu acho Ou não Checking point Ou o bot De aqui Tá bom Tá na cara Nossa Quase Terras secas É aqui Mesmo Ah não Eu voltei Para o negócio Más Más Aqui Mas Nossa Não tem como sair daqui Ah, mano, eu tô voltando pro mesmo lugar Deixa eu voltar tudo Eu acho que eu tô perdido Perdidaço Tá, eu sabia que ia morrer Tá de boa Vai dar só pra voltar mesmo Do planejado Eu tenho que sair daqui, mano Eu não quero ficar mais nessa ilha Será que não era pra isso? Esse negócio Não, essa não vai ver Tá, tá, não Esse bicho ali Eu poderia ter voltado lá e pegado os diamantes que caíram no chão, né Que bosta Você queria falar Caraca, você é o mais picoso Você foi lá e derrotou a Santa Fe É o mais gigante Mas não Então eu resolvi a parada que tava aqui Caraca, esse bicho é chato Só quero ir pro meu barquinho Vaza Tá, agora eu vou pra tacarial de novo Ah, mentira Por que que tá com uma mirinha aqui? Mentira Caraca, eu tô com uma arma Nossa, eu vou dar tudo tiro em gaivota Vou metralhar o barco desse cara Vamos lá Nossa Nossa, eu tô tentando me matar a igreja Nossa, que legal isso Tá, agora eu acho que dá pra explodir aquela entrada Tá, dá pra ler de novo Não, era aqui Vaza velhinha, vaza, vaza Eu, consegui abrir Deu uma espirrada, gente Não, pera Pera Baú Baú Não, vai Nossa Esqueci de troca Ah, tem um botão Ah, tá Caraca, nunca mais Deixa eu colocar o botãozinho do tempo aqui Depora Afaste-se Tá, puza, puza, puza Mentira Estaria muito fácil Será que explode os outros? Explode um Porra, não é onde eu remessei o negócio Não, não vou fazer isso Serão? Não, sério Tá Que sorte Achei um saco de ouro Deve ter 150 milhões Tudo isso Tudo isso Tá, voltou tudo pro lugar Afaste-se nada Só pegar o escudinho Tá pronto Opa Acho que eu vou fazer uns 25 minutos de vídeo Gente Ah, a casa que falaram que ia ser derrubada Pode cair a qualquer momento Caraca, como tá Uma coisa bem estranha sobre o chão Parecendo tecnologia Peça Engrenagem dourada Alguém passou Muito tempo Bomba Tá Não tem nada mais aqui Que bosta Achei que teria algo mais Nossa, é sério que não teve nada aqui? Aquela porta ali não dá nem pra abrir Vamos visitar o cara Que a gente cai no buraco E Ele fala com a gente Nem sei onde mais ele está Aquele cara vive Pra falar real Pô, mano Eu não sei onde aquele cara vive Cadê a gente explodindo? Será que dá pra explodir aqui? Tá Vamos tentar Não custa nada Tá Não dá A gente tem que passar pelo outro lado Mas A gente faz outra ilha A gente vai pra outra ilha É nóis Vamos pra outra ilha então Tá, a gente foi pra Ilha Bomba, né? A gente foi pra Ilha Bomba Tinha um cara falando de terras secas Então a gente vai pra terra secas Ótima É enriquece Tinha um cara Que desagradora Que duvida Ninguém vai ter Ninguém vai ter energía Então a gente vai ter A espialidade Ou dá nota Precisa E assim Cara, dá muita chance A gente chegando É aqui Mais um inimigo com o jarro já fiz Eles estão todos saídos Um monte de sabedoria desapareceu com eles E aí